Papo, 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 papo Tropa das sobeiras, que é tudo uma ladeira Vem pro bar em Cuiabá, se tu tá de bobeira Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A tropa de Cuiabá, te envolve na conta E é tuf, tuf, pof, pof, papo, papo o dia inteiro Fingi que a minha língua é piscisinho do teu grelho É tuf, tuf, pof, pof, papo, papo, papo o dia inteiro Chama que elas vem fazer o baile de ponteiro Tuf, tuf, pof, pof, papo, papo, papo o dia inteiro Fingi que a minha língua é piscisinho do teu grelho É tuf, tuf, pof, pof, papo, papo o dia inteiro Chama que elas vem fazer o baile de ponteiro Certa, cabunda, 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 cabunda O mais bravo de Cuiabá Trapa das sobeiras, que é tudo uma ladeira Vem pro bar em Cuiabá, se tu tá de bobeira Não precisa ter medo de vir pro bairro sozinha A tropa de Cuiabá te envolve na putaria É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é piscisinho do teu grelor É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vem fazer o baile de ponteiro Tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é piscisinho do teu grelor É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vem fazer o baile de ponteiro Cê tá capunda, 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 capunda O mais brabo de Culepa